Eu lembro do ano passado, do carnaval você me deixou, senti falta de carinho, eu sofri e fiquei sozinho, hoje enfim você voltou. Eu lembro do ano passado, do carnaval você me deixou, senti falta de carinho, eu sofri e fiquei sozinho, hoje enfim você voltou. O sul e milagre de álcool, tendo a galera delirar, meu amor, vai pegar comigo mais ondas do mar. É no balanço do mar que eu vou, construir esse lindo amor, o destino é quem diz, vem comigo ser feliz. É no balanço do mar que eu vou, construir esse lindo amor, o destino é quem diz, vem comigo ser feliz. Pois é, quando você partiu eu pedi, grande amor volte pra mim, bailando no som dessa banda, no seu é quebrado, eu quero ser tido. O prazer do teu corpo é tão lindo, suado com sabo de mel, bem baixinho você me diz, eu quero mais, eu quero brilho. O prazer do teu corpo é tão lindo, suado com sabo de mel, no teu leite será minha, no jade és um amor. É no balanço do mar que eu vou, construir esse lindo amor, o destino é quem diz, vem comigo ser feliz. É no balanço do mar que eu vou, construir esse lindo amor, o destino é quem diz, vem comigo ser feliz. Planeta Xuxa, a louva do mundo mundial, fazendo a galera delirada, meu amor, vai pegar comigo mais ondas do mar. É no balanço do mar que eu vou, construir esse lindo amor, o destino é quem diz, vem comigo ser feliz. É no balanço do mar que eu vou, construir esse lindo amor, o destino é quem diz, vem comigo ser feliz. É no balanço do mar que eu vou, construir esse lindo amor, o destino é quem diz, vem comigo ser feliz. Planeta Xuxa, a louva do mundo mundial, fazendo a galera delirada, meu amor, vai pegar comigo mais ondas do mar que eu vou, construir esse lindo amor, o destino é quem diz, vem comigo ser feliz. Planeta Xuxa, a louva do mundo mundial, fazendo a galera do mar que eu, construir esse lindo amor, o destino é quem diz, vem comigo ser feliz.